A Cine TV inova mais uma vez E traz para você uma unidade de transmissão ao vivo Com capacidade de até 10 câmeras É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo Cine TV Nordeste, sempre à frente Boa noite Brasil, boa noite Pernambuco Começando mais uma mega edição aqui Quero mandar um grande abraço a toda rapaziada de Alagoas A toda rapaziada também lá de Maceioca E toda quarta-feira audiência comprovada Toda rapaziada de Olinda e Bura, boa viagem E é isso aí, vamos compartilhando Vamos compartilhando a partir de agora Toda quarta-feira de 8h30 às 9h30 E hoje essas mega atrações aqui Para a gente começar com o pé direito Vem aí com exclusividade aqui no Pernambuco na TV Vem ela Olha quem chegou O fenômeno Vem aí Carla Carola Aqui no Pernambuco na TV Segura essa emoção Eu tô ligada que você Tá afim de mim Mas tá com medo de chegar junto Bebê, eu já tô muito afim Chega de papo e finge que só tem nós dois no mundo Venha falar no meu ouvido baixinho Quase gemendo que eu sou muito gostosa E pra fechar Com chave de ouro Vem cobrir meu corpo nu com pétalas de rosas Um lovezinho Até o dia amanhecer Um lovezinho Te encher de amor e de carinho Um lovezinho Até o dia amanhecer Um lovezinho Beijar o seu corpo todinho Um lovezinho Até o dia amanhecer Um lovezinho Te encher de amor e de carinho Um lovezinho Até o dia amanhecer Um lovezinho Beijar o seu corpo todinho Sabe quem chegou? Carla Carola Venha falar no meu ouvido baixinho Quase gemendo que eu sou muito gostosa E pra fechar com chave de ouro Vem cobrir meu corpo nu com pétalas de rosas Um lobezinho até o dia amanhecer Um lobezinho te encher de amor e de carinho Um lobezinho até o dia amanhecer Um lobezinho beijar o seu corpo todinho Um lobezinho até o dia amanhecer Um lobezinho te encher de amor e de carinho Um lobezinho até o dia amanhecer Um lobezinho beijar o seu corpo todinho Um lobezinho te encher de amor e de carinho Um lovezinho Beijar o seu corpo todinho E ontem a gente estava na turnê lá E graças a Deus todas as casas lotadas Então já fazia acho que desde dezembro Foi o último show Obrigado por ter escolhido aqui O Pernambuco na TV Graças a Deus aqui está líder de audiência A galera continua compartilhando A rapaziada já está lá na live Maceió, Alagoas Todo mundo Então essa música é a composição da Lene Rodrigues Que a gente fez no Batidão Romântico Tem um Batidão Romântico para você gravar Eu digo, bora sim, bora gravar Vamos lá com o Tiquinho Lira No Estúdio Grife Aqui em Recife Um abração para ele aí Tiquinho, grande E sim, queria mandar um beijo também Para o Kel Mendes Que é meu figurinista lá de São Paulo Massa, figurino maravilhoso Eu estava com medo aqui Mas graças a Deus deu tudo certo Com certeza Aproveita e fala o contato para show aí Contato para show DDD81 97882001 Ou então entra em contato lá com a Melo de Produções E é isso aí E eu quero agradecer o meu amigo Rivaldo Produções lá da Melody Por ter liberado aqui A Carla Carola Então assim, queria mandar um beijo Para todo mundo de São Paulo também Que está acompanhando aí a live Dizer que foi um prazer ter feito Todas as festas lá As casas todas cheias Então assim, o pessoal recebeu carinho De todo mundo O pessoal de Guarulhos também Que a gente foi fazer show lá Muito bom Então assim, um beijo para todo mundo Eu fiquei sabendo que você tem um programa Lá na rádio lá também Isso, rádio exclusiva FM Fica em São Paulo Pega toda Guarulhos E toda a zona norte de São Paulo Que é o programa lá Boa tarde exclusiva Mandar um beijo para todo mundo da rádio exclusiva FM Massa, brigadão Daqui a pouco muito mais E é isso aí Quero mandar um forte abraço A toda rapaziada lá de Olinda Rapaziada do Pina também Da rádio Nova Geração FM 99.5 E é isso aí Pouco papo e muito som Para sacudir, para balançar Vem aí Essa banda que é pipoco Vem aí Bregalize Ao vivo Com exclusividade Aqui no Pernambuco na TV Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos inveja a muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho da cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho da cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos inveja a muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho da cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós O barulho da cama velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Oi Alô minha amiga Cristiane Eita tá aí Bregalize aqui Com exclusividade aqui Pela primeira vez aqui no Pernambuco na TV né Pela primeira vez Galego Um prazer tá aqui Tamo junto viu Tamo junto misturado Precisando Manda as ordens É isso aí Magninho e Aline Lira Juntinho Eu vi o clipe de você lá Viu no YouTube lá Tá bacana lá no canal Tiago Gravações Isso isso Na semana passada Do Brega Pernambucano Meu amigo velho Meu amigo velho Longas datas aí Tiago Há mais de 10 anos Então é isso aí Fala aí um pouquinho Desse teu projeto aí Banda Bregalize aí Bregalizando tudo Nome bem diferenciado Verdade Gostei muito aí É o seguinte A gente veio com esse projeto aí Veio tentando inovar Misturando aí Tocando um pouquinho de tudo O Brega Antigo também tá voltando Eu vim de banda antiga A Aline também Já tocou com algumas bandas E a gente tá vindo com esse projeto aí Pra tentar dar uma inovada também Com certeza Eu gostei muito do nome Muito bom nome Também queria mandar aqui Um abraço aí pra galera aí também Que tá assistindo em casa Que a gente compartilhou geral lá Galera da Bandeira Veículos Que tá sempre junto com a gente também Revisa Car Revisa Car também Show de bola Fala o contato pra show aí É o 993 86 30 53 Repetindo não entender 993 86 30 53 Meu parceiro Betinho Sempre com a gente aí também Falcone E é isso aí Quero mandar um grande abraço Ao meu parceiro Falcone Produções Mete o dedo aí Que é sucesso E o meu patrão Juba Produções Meu diretor maravilhoso aí Tamo junto Então aproveita aí Fala aí dos teus patrocinadores aí Daquela reforçada aí Feito Falei E aí Bandeira Veículos Revisar Car A gente também tá fazendo show Dia 7 aí Lá no Lengo Tengo Massa Dia 14 No República República do Atlântico Aí tá Quem quiser conferir o trabalho Chega lá Banda Bregalize Fechadão aí Muito Tamo junto Já tá mandando nas boadas Já tem Atlântico Por ali devagarinho De vezinho tamo chegando aí Tamo junto Sucesso Valeu Bregalize Sucesso comprovado aqui Com exclusividade aqui No Pernambuco na TV Quero mandar um forte abraço A todas as rádios comunitárias Juntinho com a gente A todos os DJs também E é isso aí Pouco papo e muito som Pra gente quebrar um pouco Pra sacudir Pra balançar Vem aí Meu amigo Essa dupla Que veio pra ficar Viu Ela é Vai ser a revelação do Brasil Vem aí César E Cassiano Ao vivo Aqui no Pernambuco na TV Vem pra cá Eita nóis É a sofrência Segura Pernambuco na TV Meu povo Cadê o outro microfone Precisei de frases certas Pra te conquistar De uma só errada Perdi você Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheço alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu Eu troquei Coração e faz Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão É péssimo Um negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversar Agora dorme com essa Osésio, a roca no sax Alô do meu amigo Júlio Expedito Alô do meu amigo Pedro Juntinho com a gente Ô sofrência Conheço alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu Eu troquei Coração e fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão É péssimo Um negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais Conversar Coração Me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão É péssimo Um negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais Conversar Agora Dorme com essa Eita, tá aí César e Cassiano Cassiano, tá dando a pena aí Cassiano É uma sofrência Gostei da sofrência Vocês são de onde? Somos de Jaboatão Jaboatão dos Guararapes É um prazer estar aqui Exclusividade aqui No Pernambuco na TV Líder de audiência Lançando aí a música nova Também a Zé Cordinho Enfim, é um prazer imenso Estar aqui Massa, então fala pra gente Desse teu projeto aí CD novo, né? CD novo na praça César Rodrigues e Cassiano Quem quiser acompanhar No Instagram César Rodrigues e Cassiano Tudo junto Tudo junto Também tem no YouTube, né? É Enfim, estamos aí E aproveita Fala o contato pra show aí Os patrocinadores aí Aproveita É nós da G Produções e Eventos Se você quiser levar o César Rodrigues e Cassiano Pro seu evento Vai ser um prazer, uma honra Contactar com 866-6393 E o... 835 Falar com o meu amigo Petrusio, viu? Estourado todo Petrusio É isso aí Estamos aí, né? Amigo velho Show de bola Parabéns Líder de audiência Com certeza Estamos juntos Misturados Daqui a pouquinho Muito mais, viu? Vamos embora Cassiano, deu certo aí? Ele tá cortando Valeu, César e Cassiano Estamos juntos sempre O tempo aqui tá curto Eu quero mandar um forte abraço A toda a rapaziada lá do Pina Boa viagem Amaragi Cabo de Santo Agostinho Nossa Senhora do Ó Rapaziada A audiência é comprovada E é isso aí Pouco papo e muito som Pra quebrar um pouco Vem aí A onda do passinho agora Vê esse passinho Que tá a febre Tomou conta do Brasil Vem aí MC Ajato Ao vivo Com exclusividade Aqui no Pernambuco Na TV Vem pra cá, Jato Falando de amor É o Ajato Ficou nos canta Pensar Aí Castelo e você Saudade Bate no peito Aí eu quero te ver Mas não imaginava Uma decepção Eu não imaginava nada disso Eu sei que é bom amar Mas não foi bom pra mim Porque me fez chorar E só te fez sorrir Por isso eu te peço Não brinca com o coração Não brinca não Porque amor Você me machucou E jogou fora Brincou com o meu amor E foi embora Falava de amor Tudo isso acabou Saia da minha frente E vai embora Você me machucou E jogou fora Brincou com o meu amor E foi embora Falava de amor Tudo isso acabou Saia da minha frente E vai embora Falava de amor Falava de amor Pra tocar todos corações Apaixonado É o ajato Dando embala no beat Fico nos cantos a pensar Aí castelo em você Saudade bate no peito Aí eu quero te ver Mas não imaginava Uma decepção Eu não imaginava nada disso Eu sei que é bom amar Mas não foi bom pra mim Porque me fez chorar E só te fez sorrir Por isso eu te peço Não brinca com o coração Não brinca não Porque amor Você me machucou E jogou fora Brincou com o meu amor E foi embora Falava de amor Tudo isso acabou Saia da minha frente E vai embora Você me machucou E jogou fora Brincou com o meu amor E foi embora Falava de amor Tudo isso acabou Saia da minha frente E vai embora Emicia Jato Ao vivo E aí meu parceiro a jato E aí meu chefe Fez aqui né Com exclusividade Quero agradecer O meu amigo Luiz Empresário do MC Vertinho né Peliberado aí O ajato E aí fala o contato Pra show aí Manda um abraço aí Pra toda a rapaziada aí Deixa eu ver aqui Pega a colinha Aquela mega colinha Que é de lei Sim passar Pra avisar Dia 1 Estamos aí Em Ponta de Pré No Vale da Colômbia Onde Viviane e Souza também E outras meninas Vão estar junto também Dia 1 Em Ribeirão Também estamos juntos Dia 9 Pirituba Estamos chegando aí Daquele jeito Rapazes de Pirituba Grandia Music Também Mandar um alô aí Pra MK Produções Alô Luiz Estamos juntos aí Trazendo esse trabalho novo E estamos com o trabalho novo Na pista Logo mais vai estar aí Rapaziada Acessa lá no Instagram MC Ajato Maquinista É daquele jeito Tamo junto Ajato Valeu Daqui a pouquinho Muito mais É isso aí Pouco papo e muito som Quero mandar um forte abraço A toda rapaziada lá Do Cabo de Santo Agostinho E Pojuca Porto de Galinha Juntinho com a gente A audiência comprovada E vem aí Essa menina Que tá com um clipe aí Bacana Tá lá Acessa lá o YouTube Vem aí Pra sacudir Pra balançar Vem aí ela Viviane Souza Com exclusividade Aqui no Pernambuco na TV Vem pra cá Alô Camaragime Alô São Lourenço Eu te disse Que eu era inocente Baby Não te dei nenhum motivo Pra desconfiar Mas o teu silume Ata volta O nosso amor Eu te disse Que te amava E pedi sua mão Mesmo suscretando O que você diria Não Não me voltei Me dediquei De coração E do resto do mundo Eu não quis saber Por que meu mundo Era você Eu te amei E te entreguei Meu coração Eu te dei minha vida Fiquei do seu lado E caí no seu mundo De ilusão Mas mesmo assim Não deixei de ser a vilã Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Boca Or ali No mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser a vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de bem, não me toca Não quero saber de abraço, não me toca Não quero saber do seu amor Não me toca, não me toca Eita, tá aí, nome do meu amigo Luiz Produções Estourado todo Estourado é você, meu filho E aí, Vivi, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, gostei muito Essa é a do clipe, né? Isso, o mundo de ilusão Inclusive tá lá no YouTube, no meu canal Graças a Deus, tá crescendo a cada dia Só tenho que agradecer mais e mais aos meus fãs Pronto, aproveita aí, manda um abraço aí Pra todos os seus patrocinadores, contato pra show Menino Eu esqueci a golinha Mas aqui de antemão, eu quero mandar Um beijo pra todos os meus fãs que estão ligadinhos aí Central Viviane Souza É, minha amiga Camila Tavares tá ali na live lá Mandando um abraço pra você Cheiro, Camila, meu amor Beijão Todos os meus fãs de Itapesuma, aquele cheiro Breve encontro de fãs também Tanto aqui em Recife como lá, que eles estão pedindo bastante Graças a Deus E vem projeto novo por aí Só novidades Tamo junto, viu Pra contratar Luiz Pirâmide Contato pra show, isso 97034620 Agendinha, gente, tá lá no meu Instagram Viviane Souza, oficial Se liga Valeu Vivi, daqui a pouco muito mais Obrigada Valeu, sucesso E quero mandar um grande abraço A toda rapaziada lá do Jardim Brasil Rapaziada do Monte Também do Butrins Juntinho com a gente Rapaziada também lá do Cabo de Santo Agostinho Lá do Jordão UR11 Alô, meu amigo Júnior Som Lá da UR11 Rapaziada do Ibura Tamo junto sempre Lembrando, segunda-feira agora Tem bate-papo lá com meu amigo Sando da Prata Com a banda Bateu a Química, tá bom? Perde não Segunda agora Bate-papo A segunda A maior e a melhor Segunda sem lei da cidade Sucesso aqui A gente não para não Pouco papo e muito som Pra sacudir, pra balançar Vem aí Grazi Lima Ao vivo Vem pra cá, Grazi Detona Sabe aquele sol que chega Vem no meio do seu inverno Sabe aquela Coca-Cola Bem gelada Na hora da acesa Foi assim Que você chegou em mim Bem na hora que eu tava Tentando esquecer O meu antigo amor Foi assim Que você me fez sorrir Bem na hora que eu tava chorando Porque alguém me fez sofrer Toma conta do meu céu Toma conta do meu mal Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Pegue o meu coração Guarde ele em sua mão Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Toma conta do meu céu Toma conta do meu mal Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Pegue o meu coração Guarde ele em sua mão Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Graça e lima Sabe aquele sol Que chega bem no meio Do seu inverno Sabe aquela Coca-Cola Bem gelada Na hora da acidez Foi assim Que você chegou em mim Bem na hora que eu tava Tentando esquecer O meu antigo amor Foi assim Que você me fez sorrir Bem na hora que eu tava Chorando porque Alguém me fez sorrir Toma conta do meu céu Toma conta do meu mal Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Pegue o meu coração Guarde ele em sua mão Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Toma conta do meu céu Toma conta do meu mal Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Pegue o meu coração Guarde ele em sua mão Cuide bem de mim Não me deixe mais chorar Chorar Eita, tá aí Vocês curtiram Minha amiga Grazi Lima Essa é a música do clipe Não é isso? É isso aí Linda O nome da música é Cuida bem de mim Cuida bem de mim Lá no canal de Tiago Gravações também Não é isso? Isso, também tá lá Estourada Graças a Deus Estourada toda Graças a Deus Eu ia mandar um cheiro aqui O compositor Elvis Pires Que fez essa música O compositor da música O, para mim, ele é um dos maiores e melhores composidores aqui Do Brasil, né? O Elvis Pires É verdade É um aumento, né? É, com certeza É uma sofrência, é um aumento, é uma alegria E aproveita e dá um contato para a show aí Os seus patrocinadores aí Gente, segue lá meu Instagram Tá certo? Toda a minha agendinha Tudo que eu faço dia a dia Onde eu vou, onde eu tô Tá tudo lá no Instagram Então todo mundo me segue aí Queria dar... O telefone para contato é 985851509 Repetindo, não entendeu? 985851509 Fácil demais aí Contrata aí Leve para casa Grazi Lima Isso aí Obrigada pelo convite A sua casa do show Obrigadão, viu? Produção aí tá de parabéns Obrigada, viu, gente? Obrigado, Grazi Daqui a pouquinho, muito mais Sucesso Quero mandar um grande abraço A toda rapaziada lá de São Paulo Que tá na live juntinho com a gente Mandar um grande abraço A rapaziada do Rio de Janeiro Portugal África do Sul Juntinho com a gente Audiência comprovada Líder em audiência Pra sacudir, pra balançar Vem aí Sigley Banda tal Com exclusividade Aqui no Pernambuco na TV Vem pra cá Sigley Banda tal Segura Alô, meu amigo Amaro Nascimento Luiz Silva Felipe da Carga Divulgações O que está se passando Me preocupo porque estás chorando Me responde porque estás assim Dormir com o que está se passando Dormir com o teu marido E tu me fala isso assim Eu nunca esperei isso de ti Como é que eu não pude perceber Fingindo ser minha amiga e pelas costas me traindo assim Me entenda Venha na cara Tu és a simulada Para Porque eu não vou te perdoar É melhor sofrer com a verdade que se iludir com a mentira, Silvides E Michele Mello Como é que eu não pude perceber Fingindo ser minha amiga e pelas costas me traindo assim Me entenda que quem mais sofre sou eu De fato és minha amiga Eu vacilei por carência cair Você e ele na cama Não se pôs no meu lugar Todas mentiras sua falsa E agora vem se fazer de vítima Quem é amiga perdoa Dá outra oportunidade Não vou pagar de soltar É jogo limpo, eu tô te falando a verdade Te peço perdão pra mim já é passado Onde eu me envolvi E hoje ainda me sinto triste Por um momento eu me deixei levar Tu és muito descarada Não tem vergonha na cara Tu és a simulada Para Porque eu não vou te perdoar Eita, tá aí vocês curtiram minha amiga singla e banda tal E Michele Mello, né? Essa música é bala, viu? E o clipe, só pra lembrar, tá saindo, viu gente? Todo mundo fica me cobrando, então ele tá saindo Tá saindo, né? Eu queria dar só um aluguel Fala os patrocinadores aí Fica à vontade Pra Darlan e José Mar Que cuidam do meu cabelo, do meu visual Pra Jac Mello também Jac Mello Estética, tá? Sigam ela no Instagram E uma alusão pra Val Produções Alô, meu amigo Val Produções Aquele abraço, alô Val Rapazes é da lá do Capo Santo Agostinho Tamo junto E Afonso também Meu amigo Afonso Tamo junto Brigadão Gente, segue lá Me segue lá no Instagram, tá? É... Singla diz a tal É isso aí Obrigado, Singla E tamo junto Eu que agradeço Contato pra show Reforça aí o contato pra show De Val Produções 8600-0832 E de Afonso É 8592-3136 Fala com meu amigo Afonso Produções Isso aí E Val, valeu E é isso aí Quero mandar um forte abraço A toda rapaziada lá de São Paulo A audiência comprovada E pra sacudir, pra balançar Pouco papo e muito som Vem aí Eles que aonde estão chegando Estão arrebentando Vem aí Banda Breguitudes Vem pra cá Felipe Melo Só falta você aqui Pra tudo ser como era Antes com você Mas tudo não passou de ilusão O vento passageiro A brisa que se acaba com o frio Dá um orgulho enxergar dentro de mim Rever os meus conceitos E mudar de direção Mas sempre meu orgulho fala mais Eu tento esconder Mas pra falar a verdade Eu não consigo viver sem você Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nem um segundo sem te abraçar Vem me amar, me dar tua mão Preciso tanto ouvir seu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar em um segundo sem te abraçar Vitórias batidas do seu coração Coração É a bregui-tudes Só falta você aqui Pra tudo ser como era antes com você Mas tudo não passou de ilusão O vento conseguiu Também se acaba com o frio Dá um orgulho enxergar dentro de mim Rever os meus conceitos e mudar de direção Mas sempre meu orgulho fala mais Eu tento esconder Mas pra falar a verdade Eu não consigo viver sem você Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar em um segundo sem te abraçar Vem me amar Me dar tua mão Preciso tanto ouvir seu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar em um segundo sem te abraçar Vitórias batidas do seu coração Coração É a bregui-tudes Olha o passinho Eita aí meu amigo Felipe Melo Banda bregui-tudes Mais uma vez é agradecer a você Da sua produção maravilhosa O Juba né Pelo convite Dá uma junta sempre Tá juntinho aí Nessa festa maravilhosa Esse programa maravilhoso Com certeza Claro Fala aí o contato pra show Aproveitando aí os patrocinadores Fica à vontade 8537 4035 853745 Falar com o Santa Apera da Produções Lembra vocês que amanhã Tem a gravação do nosso videoclipe E música nova Dois músicas novas Dia 31 E cantora nova né Fala logo a novidade aí Exclusividade Exclusividade aqui Raiz Amela oficial Raiz Amela com certeza Lembra vocês que dia 31 Na sexta-feira Vamos estar no Barzinho Baixoperia Dia 1 No antigo Mistura Show Dia 2 Ponto de Pedra Dia 6 Pressão Mixi Bar Dia 6 Dia 8 No Forrazão Pirata Maluco Dia 6 Dia 9 No Paudalho Waterpark Dia 10 No Arena Jogos Marja Esporte Dia 6 Esquita Show Tá com a banda completa Dia 15 também Casa Rosada Dia 16 Cabo San Agostinho Dia 22 Arraial do Pedro Dia 23 Arraial do Coque Dia 24 Arraial do Conjunto Beira Mar Tá bom Quero agradecer Para os divulgadores Agenda totalmente Super Ultramente Voltada Graças a Deus E não é fake não Não é fake não Passa por aqui Deixa na portaria ali Posso dar uma luzinha Para os nossos parceiros Que agenda fake é não Passar por aqui né Isso não é fake não Rapaz Então eu queria dar um alozinho certo O look de hoje Da loja Delicada Modas Alô Lívia Tá online assistindo a gente Um beijão Viu meninas Maria Maria Caló Biju Que tá dando os acessórios Para as meninas Tá cedendo os acessórios Para a gente também Five Academia A nutricionista da gente E agora A doutora Roberta Rosal Que vai cuidar agora Da nossa nutrição Que é super importante Massa Queria dar um alô também Para Princesas Bronze Aquele bronze babado Fica no Alto Zebano e Fácil Ela vai estar sorteando Viu no próximo ano Eu vi lá o bronze Lá no Facebook E Instagram Babado Viu menina Show Também queria dar um alô Para a Bel Modas Também que tá fechada Com a gente Rafael Modas S.A Salão da Cida Cílios da Ju A nossa restyler Bindiana Tá certo Dá um alôzinho Para ela Tá do dói Mas tá assistindo a gente Aí ao vivo também Estética Carmin Gonzaga J.M.B. Variedades Grafica São Jorge Oxente Açaíteria também Aquele açaí top Vai estar sorteando Um açaí Um combo Segunda e quarta Vai estar dando Para o pessoal Que estiver assistindo também Tia Maria Delivery E mandar um beijão Para o pessoal Que está assistindo Alô Thales Um beijão para você Alô DJ Júnior Jóx Pedir para mandar um beijo Falar alô para a galera Alô meu amigo Júnior Jóx A todas as rádios comunitárias Deixa eu agradecer também Rapidinho Felipe Melo Quero mandar um grande abraço A todas as rádios comunitárias Tá bom Que agora a gente vai estar Com a cooperativa Agora das rádios comunitárias Júnior Jóx Meu amigo Conexão DJ Boca A Rádio Atividade FM Caixa d'água FM A Dplay FM Toda rapaziada aí Tamo junto Sempre Deixa eu agradecer A meus patrocinadores A Romilson Céu Não posso esquecer O grande patrão Romilson Céu Também a Caruá Burgues Alexi Pizzas Que são os meus patrocinadores JF Lente de Contato Também que patrocinou Felipe Melo Minha cantora Fica à vontade também Vai Oi gente Você já veio de outras bandas Já ou essa sua primeira banda Já cantei na Punk Brega Já cantei na Dengosa Isso me lembro de você Da banda Dengosa Lá do Josarte Dá uma canjinha aí Aonde você passou da banda Dengosa Ao vivo Ao vivão Aqui com exclusividade Aqui no Pernambuco na TV Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você que ficou um pedaço de você Beijinho pra Thalisson Produções Beijinho também pra MC B-Boy Que disse que é fã também da gente Didier João Paulo de Olinda Um beijo Um beijo Um beijo Uma mãe Tá assistindo também A gente aí Valeu Segura Alô Jereba Até um tempo atrás Se eu te visse numa balada Beijando outra boca infartava Voltava de Samo pra casa Mas hoje Sem querer cuspir no prato que eu comi Nem de ouro espero te ver Pintado por aí Não te desejo o seu mal Até quero te ver bem Bem longe de mim Quer saber? Até valeu Cada beijo que você não me deu Tô ganhando em dobro de outra boca Só lamento Perdi tempo à toa Quer saber? Até valeu As bancadas que você me deu Foi lição e aprendi do seu lado Que fogo de palha apague e some no passado Apague e some no passado Opa! Com exclusividade! O Pernambuco na TV! Mas hoje Sem querer cuspir no prato que eu comi Nem de ouro espero te ver Pintado por aí Não te desejo o seu mal Até quero te ver bem Bem longe de mim Quer saber? Até valeu Cada beijo que você não me deu Tô ganhando em dobro de outra boca Só lamento Perdi tempo à toa Quer saber? Até valeu As bancadas que você me deu Foi lição e aprendi do seu lado Que fogo de palha Quer saber? Até valeu Cada beijo que você não me deu Tô ganhando em dobro de outra boca Só lamento Perdi tempo à toa Quer saber? Até valeu As bancadas que você me deu Foi lição e aprendi do seu lado Que fogo de palha Apaga e some no passado Apaga e some no passado Tá aí, vocês curtiram Direto de São Paulo Minha amiga Carla Carola Carla, eu tava me lembrando aqui Daquele primeiro CD seu Da Capa Rosa Você se lembra que foi onde tudo começou, né? Onde tudo começou A Carla Carola Ali que eu tinha tomado um chifre Gavei a música Gavei o CD Com o vestido vermelho Vocês tão rindo Mas querendo que ela é vogalha Não foi, miséria? Com o vestido vermelho Com o vestido vermelho, não foi? Foi Que eu gravei com o vestido vermelho A gente gravou com a Pro Rec Mandar um beijo pro Ítalo Com a mesma moeda Ave Maria Aquela música Tomei um chifre miserável Foi lá e gravei a música Mas é graças a Deus Essa música aqui Que a gente cantou agora Até valeu Ela tá, graças a Deus Muito bem Lá em São Paulo Tá tocando nas rádios A gente gravou ela lá Mandar um beijo pro Motamix Pra todo mundo que gravou música lá Um beijo especial Pro pessoal do estúdio Quero agradecer ao seu pai aqui Tamo junto sempre Oi pai, oi mãe Conheço há muitos anos Tamo junto sempre E fala aí o contato pra show aí Ave Maria É 81997882001 Lembrei É, glória a Deus Eita, memória boa É oxi E passa essa lá Ah é, depois segue lá galera Arroba Carla Carola Carla com K Carola com K E dois L Seu Instagram tá bombando Glória a Deus Estou no total Valeu Carla Estourando, né Glória a Deus Sucesso aqui A gente não para não Pra sacudir Pra balançar Pouco papo e muito som Vem aí Bregalize Com exclusividade No Pernambuco na TV Vamos Alô 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 Leila 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 Alô Tati Amaragi Viviane Sertânia Alô Doutora Lúcia Amilé Tamo junto Alô 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 O mundo gira, agora tu quer lua de mel Não, 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 não quero mais Não, não, agora eu tô gostosa demais Não, 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 não quero mais Não, não, agora eu tô gostosa demais O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer lua de mel O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer ruas de mel Banda Bregalize Bregalizando tudo No tempo de escola, tu nem me dava bola Não querias ser meu bebê Só porque eu era feia, o patinho da escola Agora tu quer me ver Porque pintei o cabelo e ando toda arrumada Quando passo na rua, tô levando cantado Porque pintei o cabelo e ando toda arrumada Quando passo na rua, tô levando cantado O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer lua de mel O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer lua de mel Não, 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 não quero mais Não, não, agora eu tô gostosa demais Não, 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 não quero mais Não, não, agora eu tô gostosa demais O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer lua de mel O mundo gira, a vida é um carrossel O mundo gira, agora tu quer lua de mel Vamos dar um grande abraço ao meu amigo Felipe da Carga O Homem da Carga, viu? Tamo junto E aí, Bregalize Essa música é a do clipe, né? Essa é a do clipe aí, composição toda bela Acessa lá, fala aí um pouquinho Gravação aí do meu parceiro Nescauzinho Com o Geovânia aí, parceria aí Massa, parceiro Nescau Grande tecladista, viu? Isso, tecladista aí Tocou comigo das antigas Na banda chamada Tecno Kit aí, ó Oxe, das antigas Tô centos anos aí, eu era guitarrista da banda Oxe, tu é aquela que estourou, né? É, eu não vou mais sofrer Sabe qual é a do Van Halen? Alô, produção, abaixa aí um pouquinho aí Essa mesmo aí Dá uma canjinha dela Onde tudo começou O brega pernambulco Eu era guitarrista na época E era? Era guitarrista Eu nunca tava no livro Eu nunca tava ali, era Van Halen Eu pensava que era a tua voz Não, ele era Van Halen Ele era guitarrista na época Massa Obrigado, Bregalize Fala aí o contato pra show Todos os patrocínios Reforça aí Seriam produções aí O 993-86-30-53 Só ligar lá Bregalize lá Banda completa Show completa aí pra vocês Chama, chama Relembrando É, revisa car E bandeira veículos aí Juntos e misturados É isso aí Sempre Obrigadão, Bregalize Obrigada a você, meu amor Sucesso Aqui a gente não para não Pouco papo e muito som Pra sacudir, pra balançar Vem aí Esses caras que tão arrebentando Vem aí César E Cassiano Vem pra cá Vem pra cá, César E Cassiano Eita nóis Nossa ofrença Alô, minha amiga Érica Lima Galengo Só arrasa Um beijão, meu amor Astro de gordo Você pode se dar mal No que eu dançou Vai parar no hospital Eu tô bebendo Eu tô chorando Eu tô sofrendo Porque a caia tá rolando Alô, meu amigo Marquinhos Brasília Meu jogador estourado Aquela braça Eu tô chorando Eu tô sofrendo Porque a caia tá rolando Em geral, o som, meu filho Gravando tudo Apesadinha Olha pros cor, hein É César Rodrigues E Cassiano Fazendo diferente Viralizou Virou manchete de jornais Compartilhou Tá nas redes sociais Meu nome mudou Agora é Zé Corrinho Pise no meu rastro Não quero sofrer sozinho Astro de gordo Você pode se dar mal Porque eu dançou Vai parar no hospital Eu tô bebendo Eu tô chorando Eu tô sofrendo Porque a caia tá rolando Eu tô bebendo Eu tô chorando Eu tô sofrendo Porque a caia tá rolando Eu tô bebendo Eu tô chorando Tô me laçando Porque a caia tá rolando Eu tô bebendo Eu tô chorando Eu tô sofrendo Porque a caia tá rolando Eita, essa dá vontade de tomar uma lapada de alcatranco, mel e limão Homem sem ponta é um animal indefesa Você já levou uma ponta já? Virgem Maria Fala pra gente Rapaz, eu já sofri tanto pro Gaia, porque eu já fiz uma música da Gaia Foi mesmo? Olha, um bom compositor tem que levar a Gaia, né, Cassiano? Cassiano é um grande compositor Só de vez em quando, direito não é bom, mas de vez em quando é um cara que vai se ver Cassiano levou ponta demais, que é um grande compositor juntamente com nós Aproveita aí essa viola aí, dá uma canjinha aí de uma música aí Que vocês, ao vivo, ao vivo é mais gostoso, né? É, Cassiano Inclusive pro nosso amigo de lenda da G Produções Vamos cantar, Cassiano, só um pedacinho, vai Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Meu telefone cortar Você vai descalvar as vezes Telefone mudo, não pode chamar É aí, César e Cassiano com exclusividade, viu? Maravilha! Estouro mundial Então aproveita aí, fala o contato pra show aí, reforça aí G Produções e Eventos Entra lá no Instagram César Rodrigues e Cassiano, tudo junto Telefone é 8616-6393 E vamos levar esse show maravilhoso pra sua vida É, falar com o meu amigo Petrúcio Petrúcio, estourado todo Nunca levou uma ponta na vida Valeu César e Cassiano, tamo junto E é isso aí Valeu César e Cassiano Quero mandar um grande abraço A minha amiga Sueli Lá de Pombos Minha amiga Leila Lá de Limoeiro Minha amiga Tati de Amaragi Minha amiga Viviane Também minha amiga Também Dona Lúcia Mileta Vamos juntinho com a gente A audiência é comprovada E o sucesso aqui não para não Pra sacudir, pra balançar Vem aí MC Ajatu Vem pra cá papai Segura essa emoção Rapaz e Alô Vinícius Nargime Silva Aquele beijão Coração acelera Quando eu te vejo Eu te desejo Eu só penso em você Eu só quero os teus beijos Teu jeito Você entrou na minha vida Sem ti Eu não sei viver Eu só penso em você Me perdoar Meu bebê Meu bebê O que fizeste comigo Não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo Mas um dia vai passar Brincasse com meu sentimento Aguasse o meu coração O meu coração Falasse de amor pra mim Mas isso tudo era ilusão Alô Williams Fernandes Alô Edmilson Meu vereador Com exclusividade aqui no Pernambuco na TV Lançamento Lançamento Coração acelera Quando eu te vejo Eu te desejo Eu só penso em você Eu só quero os teus beijos Do jeito Você entrou na minha vida Sem ti Eu não sei viver Eu só penso em você Me perdoar Meu bebê Meu bebê O que fizeste comigo Não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo Mas um dia vai passar Brincasse com meu sentimento Aguasse o meu coração Falasse de amor pra mim Mas isso tudo era ilusão Brincasse com meu sentimento Aguasse o meu coração Falasse de amor pra mim Mas isso tudo era ilusão Eita, tá aí essa música é linda demais Show! Meu amigajado vive anos E eu também, eu nem sabia Porque a programação ali É estreia aqui, né? E esse lançamento vai ser lançado Ainda vai sair nas plataformas digitais Já tá com exclusividade aqui no Pernambuco na TV Galegoção tá babado hoje E daqui vai direto pro meu CD, né? Lá pra edição Arrasou! Lá que faz o meu amigo Mike Pancadão Lembrando que também vai vir clipe dessa música Junto com o MC Ajanto Nossa, muito bom E deixa eu falar o contato para show 94-69-61-34 Fala lá, rapaziada da MK Produções Mandar um alô também aí Pra rapaziada de Surubim Alô, Major Também pra GNCD de Goiânia Tá assistindo nós Tamo junto, rapaziada de Goiânia aí Rapaziada de São Lourenço também Camaragib Tudo ligadinho Alô, breque Só aí, Camaragib Tá ligadão aí São Lourenço da Mata Aldeia Tamo junto sempre Brigadão, Vivi Brigada já Daqui a pouquinho Muito mais E o sucesso aqui não para não Quero mandar um forte abraço A toda rapaziada Lar de Camaragib São Lourenço Aldeia Tá bom? Goiânia Audiência comprovada E pra sacudir, pra balançar aqui O tempo aqui tá curto Passar com o dia pra balançar Vem aí Grazi Lima ao vivo Vem pra cá Detona Detona a produção Grazi Lima ao vivo No Pernambuco na TV Segura Não tô nem reconhecendo Tô em casa em buenos feriados Até o garçom senti meu falta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier Grazi Lima espera Não tô nem reconhecendo Tô em casa Tô em casa em pleno feriado Até o garçom senti meu falta Livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Grazi Lima espera Eita, valeu Grazi Lima Você já, ô Grazi, você já foi de uma banda de forró já? Forrozão? Eu também, também Tá ligado, oi, oi Pronto Já cantei em vários forrós por aí Da vida, de brega Já cantei também aqui Não sei se vocês se lembram Banda Fogosa do Pará Dá uma rodadinha Vai girando Vai rebolando Por aí vai Eu acho que todo mundo conhece Massa, muito bom Obrigadão, Grazi Lima E reforça aí Manda um cheiro aí Fica à vontade Aqui o microfone Aqui Chega pra cá O pessoal tá ao vivo Aí tá mandando Manda beijo Manda aí, fica à vontade Quero mandar um grande abraço A rapaziada de Pombo Juntinho com a gente Rapaziada lá de Vitória De Santantão E quero mandar um forte abraço Rapaziada de Olinda Também Juntinho com a gente Deixa eu mandar um cheiro aqui A Jereba Beijo pra você Da Rádio FM Tá paraíba aí Juntinho aí Vai mandar um grande abraço Rapaziada de João Pessoa A audiência comprovada lá Muito bem Tamo junto Agradecer mais uma vez Mandar um cheiro especial Pessoal do Mercadão dos Óculos E é isso aí, gente Vamos lá, compartilha Curte O programa é esse Obrigadão Obrigada a você Sucesso Vou mandar um beijo Pra minha amiga aqui Carla Carola Porque ela me salvou hoje Ela me salvou Tá encerrando o programa Quer Pedindo beijo pra todo mundo Mandar um beijo Pessoal do Arruda Pronto, obrigada Beijo Vocês vão marcar outra data Viu? O tempo tá curto Eu quero mandar Eu quero mandar um cheiro Pra Mega Lima Que arrasa nos cabelos humanos Unhas Dona Cacimiro E se liga pra minha agendinha Que tá saindo de junho Lá no Viviane Souza Oficial Tá ok Fica à vontade Vai mandar algum alô ainda Banda Bregalize Valeu Bregalize Valeu Carla Carola Valeu Grazi Lima Valeu César e Cassiano Mandar algum alôzinho ainda? Pega aí o microfone Agora, agora Vamos passar a galera De prazer Estão todos ao vivo assistindo Nós, né? Ao vivo Nosso amigo É o Marcineiro lá Nosso amigo Marcos Batista Tá lá assistindo ao vivo Nosso amigo Jaime também Lá o taxista Um abraço a todos, né? Obrigadão César e Cassiano Valeu Petrúcio Tamo junto E pra gente ser rato chave de ouro Quero agradecer a Deus E tá aqui toda quarta-feira De oito e meia às nove e meia Trazendo as melhores atrações De Pernambuco E de fora E do Brasil, né? Também sucesso Quero agradecer também Ao meu amigo Falcone Produções Ao meu patrão Juba E toda a minha assessoria Tá bom? Ao meu amigo Betinho Moleque E pra gente ser rato chave de ouro Vem aí Ele Bregtudes Valeu meu povo Até a próxima quarta-feira Se Deus quiser Pensando bem Eu tô lucrando mais Ficar sem ninguém Está correndo atrás de alguém Que não tem um pingo de amor Além do mais Eu vou mostrar a você O que você perdeu Perdeu Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor Agora vai ser assim Deixei de pensar nos outros Pra pensar em mim Eu não volto atrás da minha decisão Com cuidado, coitado Do meu coração Agora vai ser assim Deixei de pensar nos outros Pra pensar em mim Eu não volto atrás da minha decisão Vou cuidar do coitado Do meu coração Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor É a Blackwoods Agora vai ser assim Deixei de pensar nos outros Pra pensar em mim Eu não volto atrás da minha decisão Com cuidado, coitado Do meu coração Agora vai ser assim Deixei de pensar nos outros Pra pensar em mim Eu não volto atrás da minha decisão Vou cuidar do coitado Vou cuidar do coitado Do meu coração Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor Falando sério Vou deletar tudo o que passou Pensando bem Em que o minhas dúvidas Existe o amor Valeu, bregitudes E a gente encerra Valeu, bregitudes Obrigado Sucesso Fica por aqui mesmo Porque a gente encerra Dando os sentimentos A os amigos A toda Amigos aí Do Gabriel Diniz A toda a família Ares E a todos os amigos aí E a minha equipe foi lá Do Pernambuco na TV E fez aí Essa cobertura maravilhosa E a gente encerra aí Com grandes imagens lá De Lá de João Pessoa Dando os sentimentos A gente encerra aí E a gente encerra aí E 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 aí A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente.